O primeiro dinossauro a ser descrito foi o megalossauro, em um trabalho publicado por William Buclan em 1824, apesar de que o naturalista Gideon Manteu já havia descoberto em 1822, o fóssil de um iguanodonte, mas somente publicou a descrição em 1825. O termo dinossauria foi sugerido em 1842 por Richard Green, para classificar os grandes esqueletos de animais extintos, que haviam sido recém-descobertos no Reino Unido. A palavra em latim deriva do grego que significa lagarto terrível, apesar de esses animais serem ornitodiros e portanto, simbolicamente distantes dos lagartos. Esses animais assim como todos os demais seres vivos, existentes ou extintos, foram batizados de acordo com a nomenclatura binomial, promulgada por Carlos Lineo no século XVIII, que estabelecia que todos os animais deviam ser nomeados usando termos das línguas grega ou latina, como foi o caso do primeiro gênero de dinossauro não-aviário catalogado, o megalossauro, cujo nome significa lagarto grande. No entanto, no decorrer dos anos, muitos dinossauros foram classificados com termos vindos de outros idiomas, como o de long, que vem da língua chinesa, significando o dragão imperador e também o mapussauro que vem da língua indígena mapuche, significando o lagarto da terra. Na taxonomia filogenética, dinossauros são geralmente definidos como o grupo consistindo entre Ceratops e todos os seus descendentes, com base na divisão tradicional do grupo em Ornitixia quadril de pássaro e Saurichia quadril de lagarto, tradicionalmente incluindo Teropoda e Sauropodomorpa. Apesar do nome e do formato do quadril, as aves são Saurisquios e não Ornitixquios. Esta divisão foi recentemente questionada por diferentes pesquisadores, que acreditam que os Terópodes são mais próximos dos Ornitixquios do que dos Sauropodomorfos e Herrassaurídeos. Na taxonomia tradicional, as aves são consideradas uma classe separada, uma super-ordem distinta. Pesquisas realizadas por Matheu Baron, Davi B. Norman e Paul M. Barreto em 2017 sugeriram uma revisão radical da sistemática dinossauriana. A análise filogenética de Baron e et al. recuperou Ornitixia como estando mais próximo do Teropoda, do que do Sauropodomorpa. Em oposição à união tradicional de Terópodes com Sauropodomorfos, eles ressuscitaram o clado Ornitocelida para se referir ao grupo que contém Ornitixia e Teropoda. A própria dinossauria foi redefinida como descendente comum do Triceratops orridos, do Pacerdomésticos, do Diplodocus carnegii e de todos os seus descendentes, para garantir que Sauropodes e seus parentes permaneçam incluídos como dinossauros.